Fala pessoal, fiz uma compra aí no chamado Openbox, que você encontra no site da loja da Kabum Só que são produtos que já foram abertos ou foram devolvidos, mas que segundo a loja, se você ler na descrição Não há nenhum problema assim técnico tudo funcionando Pode conter algumas marcas da embalagem, o produto já ser aberto, a embalagem está com alguma rasurinha ou não Então a gente vai ver aqui um pouquinho nesse vídeo como veio esse microfone aqui Que no preço original dele está custando 650, 670, depende muito de onde você for olhar o preço Mas a média é essa, e eu consegui aqui com o Openbox por 420 reais se não me engano Então uma diferença de 200 reais, vamos ver se o produto veio tudo ok, acho que é um bom negócio Então aqui está o produto da Kabum, vamos pôr Openbox, alguma coisa assim Então vamos ver qual é o estado real do produto Vamos abrir aqui a caixa principal Dentro dessa caixa provavelmente teremos outra caixa De fato temos outra caixa já com sinalizações que estava aberta realmente Tanto que esse produto é na categoria Openbox, vamos ver como está o produto aqui então na caixa Nós temos aqui o estojo, ele é estofadinho, é um couro artificial com certeza né Aqui nós temos o suporte, olha só Aqui onde vai o microfone rosqueado, tem uma regulagem no meio E aqui você pode tanto colocar um pedestal desses convencional Como também adaptar para um braço articulado que é o que eu vou fazer Bom material, ferro com algumas coisas em plástico Até aqui tudo bem, na caixa temos manuais E aqui temos o mic propriamente dito, vamos deixar a caixa um pouquinho de lado aqui E está aqui gente, olha só o produto parece que está em muito boa condição Não tem nada amassado, claro que nós teremos que testar para ver se está funcionando Esse microfone aqui passa então um ar de qualidade e de boa construção Aqui ele é todo metalizado, ele é bem pesado quando você pega na mão Por exemplo, se você comparar com o BM800 Que é um microfone condensador mais de entrada também, bastante popular Eu já utilizei bastante o BM800 Você nota aqui que esse é muito mais robusto e passa uma sensação de maior qualidade Então, essa categoria Open Box da Kabum Olha só aqui, a pintura não tem nada de errado Pelo menos a aparência dele está muito boa Claro que nós precisamos testar e vamos fazer isso Então gente, testando aqui o microfone Está tudo funcionando perfeito Então, deixando essa experiência aqui Eu comprei então no Open Box para quem está interessado Busca saber mais informações de como vem o produto Claro que não dá para saber, cada produto vai ter uma experiência muito própria Mas geralmente são produtos que foram entregues, devolvidos Talvez esse microfone que está perfeito Não há nada de errado, nem com a pintura, nem com a aparência Tudo funcionando perfeitamente Esse áudio que você está ouvindo agora Então já é do microfone AT2020 Liguei na minha interface de áudio aqui Estou mandando direto para o gravador, não tem nenhuma edição Tem apenas o efeito aqui da interface Que agora está desligado Eu vou ligar um pouquinho para você Para ver se você consegue notar a diferença Agora está com um pouquinho de reverb Então é apenas o efeito aqui Da minha mesinha Arcano Que também é uma interface de áudio Agora eu desliguei Só para você ter uma noção então Tudo funcionando perfeitamente aqui com o produto Valeu? Obrigado É isso então Muito obrigado pela atenção aí Até mais Tchau, tchau